E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui nos meus prêmios NIC pra mostrar um pouquinho pra vocês. Então vem comigo que eu te mostro tudo! E agora galera, com o João Guilherme, o apresentador dos meus prêmios NIC. Oi João, tudo bem? Tudo bom gatinho? Fala pra gente a sensação de ser pela primeira vez o apresentador dos meus prêmios NIC. Cara, tô muito feliz, muito animado. Eu sei que a premiação vai ser incrível, inclusive já tá incrível. Tudo que a gente ensaiou, tudo que a gente treinou pro dia de hoje. E vai ter valido a pena todos os esforços, vai ser top. E tem alguma premiação que você mais quer ver? Cara, eu quero ver que eu tô concorrendo de melhor artista de TV masculina. Tô torcendo por você, hein? Eu também, pai. Vem! Agora eu tô aqui com o grupo Melim. Oi, tudo bem? E aí cara, como você tá? Oi! Vocês que têm os maiores hits do Brasil, falem pra gente um pouco sobre qual é a sensação de estar aqui nos meus prêmios NIC. É muito bom a gente saber que a nossa música, de alguma forma, tocou o coração das pessoas. Porque a gente, enquanto banda, primeiro a gente quer que a música cause uma transformação. E depois, sim, o reconhecimento do sucesso. Então se a gente tá aqui hoje se apresentando, estando numa posição de destaque, sendo os últimos a cantar, é porque realmente a gente tá alinhado com o nosso propósito e tá fazendo diferença na vida das pessoas. Eles fizeram a identificação, né? Porque você falou, as músicas hit, na verdade não foram feitas para serem hit. Elas se tornaram hit porque as pessoas se identificaram com as letras. A gente tá muito feliz, a gente tá voltando aqui pela segunda vez, no Prêmios NIC. Só que dessa vez a gente vai fazer um medley de três canções nossas e a gente vai subir no palco e vai cantar. Então vai ser mais especial. Espero que a galera... Espero que vocês gostem. E vocês podem dar uma palhinha de alguma dessas músicas do medley? A gente vai cantar a nossa música nova, chamada Gelo. Você me deu um gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Obrigada. Pessoal, agora eu tô aqui com o Marcos Mion. Oi Marcos, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem. Fala pra gente, você que fez slime lá no palco e também levou banho de slime, qual é a sensação? É frio. É frio. O cheirinho é gostoso pelo menos, ó. Tem um cheiro de tutti-frutti, mas é gelado e entrou na minha boca. Eu falei, quando eu vi o tubo, eu falei, vai entrar direto na minha boca. Não, não vai, não vai. Aí eu... Direto na minha boca. O gosto não é muito bom, não. Obrigada. E agora eu tô aqui com o Malena, toda slimada. Oi Malena, tudo bem? Tudo certo. E você, como é que você tá? Eu tô bem. Malena, fala pra gente, você que já foi slimada. Como tá os meus prêmios de que pra você? Tá sendo incrível, né? Ganhamos aí gamer do ano, tomamos slime na cara. Melhor impossível. E... É, tô muito feliz. E qual é a sensação de ganhar slime na cara? É bom, eu recomendo. Acho que todo mundo uma vez na vida precisa passar por isso. Obrigada, Malena. Valeu, obrigada. Vem. Agora eu tô aqui com metade da Turma da Mônica, Cascão e Cebolinha, Kevin Vestiatto e Gabriel Moreira. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, gente, quando vocês viram aqui, ele tomou um pouco de slime por conta do João, né? O sabor é bom? É porque é comestível, é de maçã verde. Vocês acreditam? O sabor é gostosinho. Bom, eu experimentei ali e não gostei muito não, né? Mas... É aqui. Tem maior cheiro de maçã verde mesmo, aquele cheiro bem forte. E pra vocês, qual é a sensação de estar nos meus prêmios NIC? Bom, receber um prêmio, né? Tipo, é uma coisa nova, porque ano passado a gente tava na plateia e agora você recebeu um prêmio é tipo, uou! É uma honra muito grande. Eu fico muito exonjeado. Porque, tipo, como ele falou, ano passado a gente tava lá na plateia e tudo, torcendo. E agora tem gente torcendo por nós. Então é maravilhoso. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado, Gabriel. Vem! Valeu! E agora eu tô aqui com o Iberê Tenório e a Mari. Oi, Iberê. Oi, Mari. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem. Fala pra gente, vocês, o que estão achando de estar mais uma vez aqui nos meus prêmios NIC? A gente adora. A gente já tá aqui há alguns anos e a gente já cortou troféu. A gente já ganhou troféu. A gente já tomou slimada e você não tomou outra. A gente tomou outra. A Mari, ela não ia tomar banho. Acabou tomando banho de colateral aqui, tá toda molhada. É um pouco irresistível. É pra gente apurar as nossas receitas de slime. E falem pra gente, como última pergunta, onde é que tá o submarino? Submarino tá saindo, viu? Ele já tá quase pronto. Quatro quilos de chumbo? Quatrocentos quilos de chumbo. A gente comprou essa semana. Quatrocentos quilos de chumbo. Vai sair, vai sair. Pode deixar. No começo do ano, né? Começo do ano. Primeiro vídeo de 2020. Isso aí. Obrigada. Nada. Obrigado a você. Agora eu tô aqui com Marina Rui Barbosa. Oi, Marina, tudo bem? Tudo certo. E você? Tudo bem. Fala pra gente, você que é atriz do Sétimo Guardião, qual a sensação de ganhar um prêmio dos meus prêmios NIC? Fiquei muito feliz, porque quando eu era mais nova, meu pai me trazia pra assistir os meus prêmios NIC. Eu sempre fui fã da Nickelodeon também. Então, tá aqui no palco hoje recebendo um prêmio por conta do meu trabalho como atriz é muito, muito bom. Fiquei muito feliz e contente de saber que foi uma votação também do público, que os fãs que votaram. E falando no seu trabalho, fala um pouquinho pra gente no seu trabalho como atriz. Ah, eu amo atuar, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, então essa eu acho que foi a minha décima segunda novela, então eu espero que ainda fazer muitas novelas e quem sabe tá aqui de novo ganhando um outro prêmio, quem sabe. Obrigada, Marina. Obrigada. E agora com a Maísa. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, tudo e você? Eu tô bem. Maísa, você que já tá na área desde pequena, já apresentou vários programas e agora tá no seu próprio programa. Fala pra gente qual a sensação de ganhar um prêmio dos meus prêmios NIC. Olha, a sensação de ganhar um prêmio dos meus prêmios NIC por um trabalho seu, eu acho que é muito gratificante, sabe? Principalmente pra mim, porque a gente começou... Ai, olha, no United, porque a gente começou o programa esse ano, era uma incerteza, né? E tá consolidado, ganhando prêmios aí, acho que demonstra, sabe, que o trabalho de toda a equipe valeu a pena e acho que mostra que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos. Muito obrigada, Maísa. Vai, China. Agora com Jade Picon. Oi, Jade, tudo bem? Olá, pessoal. Jade, fala pra gente o que você tá achando dos meus prêmios NIC. O que eu tô achando dos meus prêmios NIC, olha, é a minha segunda vez aqui e tá sensacional, essa edição tá sendo um pouquinho mais especial, porque meu namorado tá apresentando, eu acabei de apresentar uma categoria, tá tudo lindo e saindo daqui, vou lá sentar na minha cadeirinha pra ver como é que tá melhor, mas tô amando. E fala um pouquinho do seu YouTube. Do meu YouTube, gente, é um caso de amor e largo, porque assim, às vezes eu tô super presente, às vezes eu dou uma largadinha, mas hoje em dia eu tô conseguindo seguir e eu adoro criar conteúdo, fazer vídeo pra mim é algo muito bacana. Obrigada, Jade. Imagina, prazer. Agora eu tô com a Larissa Manoela mais uma vez. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo ótimo. Fala pra gente como é que é estar mais uma vez nos meus prêmios NIC. Tô muito feliz, eu amo essa premiação, tô no meu sétimo ano consecutivo aqui e pra mim é um prazer imenso, é, recebi o prêmio de melhor apresentadora nos meus prêmios NIC que eu apresentei em 2017, foi muito especial. Então, pra mim, é um momento muito incrível, só gratidão. E você que já apresentou, qual é a sensação de ganhar um prêmio? Ai, gente, é emoção demais. Eu sempre fico com um cruzinho na barriga, assim, sabe? Eu não gosto de perder isso não, porque quando a gente perde, eu acho que fica tudo de graça, sabe? Então, entrar no palco, ficar naquela ansiedade pra ver se a gente vai ganhar, é muito especial. Mas eu acredito que, mais do que concorrer, é muito especial estar aqui, compartilhando nesse momento com tantas pessoas bacanas. A gente vem pra somar e não pra concorrer. Todo mundo é muito feliz e muito contente por essa oportunidade que a NIC nos dá. Obrigada, Lari. Beijo! E agora, com o João Guilherme todo slimado. Oi, João. Fala, gata. Tá bom, amiguinho? Tô bem, hein? E qual é a sensação de estar todo slimado? Deixa eu te mostrar. E pra você, como é que foi apresentar os meus prêmios, NIC? Cara, foi só alegria, amei, muito legal. Você acompanhou? Gostou? Cara, foi muito divertido. Ano que vem espero ver você aqui de novo. NIC Master Slim, inclusive, obrigado por ter participado. Só alegria, slime é a nossa profissão agora, né, gato? Foi muito bom. Obrigada, João. Tamo junto. Galera, como o MPN já chegou ao final, já tá acabando o vídeo, então aproveita, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. E tchau! 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 Tchau!